Virar, apertar e tirar. Na ilha de Sodor, todas as locomotivas têm muito orgulho de sua ferrovia. E querem que todos saibam que avançam felizes, que trabalham com esforço e que rolam com alegria. Numa manhã, as locomotivas estavam na estação Tidmalt. Suas caldeiras borbulhavam e todos estavam prontos para trabalhar. Então, Sir Topham Hatt chegou. Bom dia, senhor. Bom dia. Sir Topham Hatt segurava um livro grande. Tenho uma coisa para mostrar para vocês. É um livro chamado Grandes Ferrovias. Aqui dentro há muitas fotos de várias locomotivas bem úteis do continente. As locomotivas assobiaram de admiração. Hoje, um fotógrafo chegará em Sodor. Ele vem tirar fotos de todos vocês. Essas fotos irão para o livro As Grandes Ferrovias de Sodor. Vocês têm tarefas a cumprir. Avancem com orgulho e trabalhem com esforço. E não se atrasem. O fotógrafo deve partir na hora do chá. As locomotivas ficaram muito animadas. Espero que o fotógrafo tire algumas fotos minhas entregando a correspondência. E eu vou ser fotografado porque sou a locomotiva mais brilhante de toda a ilha. E eu vou ser fotografado porque sou a locomotiva número um. Não, Thomas. Eu vou ser fotografado mais do que você porque eu sou Gordon. O mais rápido e melhor que leva o expresso. E Gordon partiu todo orgulhoso. Thomas ficou bravo. Gordon não vai ser fotografado mais do que eu. Eu vou cuidar disso. Mas antes, preciso cumprir minhas tarefas na fazenda do Sr. Trotters. E Thomas partiu rapidamente. Thomas rolava ao longo da via. Os porcos da fazenda fungavam e grunhiam. De repente, Thomas viu Percy e o fotógrafo. A fornalha de Thomas fumegou. O fotógrafo está esperando para tirar uma foto de Percy. Se eu correr e acelerar, posso aparecer na foto de Percy. Thomas bateu os pistões e correu até Percy. Foi quando o flash piscou. Tchau, Percy. Mirou, apertou, me tirou. Percy ficou tão surpreso que bateu e colidiu com um tapume e caiu em uma filha de capão. Chaminés entupidas. Mas Thomas não sabia. Ele estava muito ocupado e satisfeito consigo mesmo. Thomas chegou à estação Meron, perto da fazenda do Sr. Trotters. Gordon se aproximava com o expresso e Thomas sorriu. Sorriu muito. Aposto que o Gordon ainda não foi fotografado. Preciso encontrar o fotógrafo de novo. Mais adiante, Thomas encontrou o fotógrafo. Ele esperava para tirar uma foto de James. Se eu correr e acelerar, posso aparecer na foto de James. As rodas de Thomas uniram. Ele correu até James e foi quando o flash piscou. Tchau, James. Virou, apertou e tirou. James ficou tão surpreso que bateu no amortecedor e suas rodas saíram da via. Porcas e parafusos. Mas Thomas não sabia. Ele estava muito ocupado, satisfeito consigo mesmo. Thomas chegou à fazenda do Sr. Trotters com os porcos. E Gordon se aproximou. Eu já tirei duas fotos magníficas. A ponteira de Thomas ferveu. Preciso encontrar o fotógrafo. Se eu correr, aparecerei mais fotos do que o Gordon. Thomas voltou lentamente para a estação Tidimalt. Ele procurava o fotógrafo. Até que o encontrou. O fotógrafo esperava para tirar uma foto de Henry. Henry ia passar debaixo de uma ponte. Se eu correr e acelerar, posso aparecer na foto de Henry. Thomas acelerou e correu em direção à ponte justo quando Henry se aproximava. O apito de Thomas era alto e longo. Válvulas entupidas, Thomas. Toma cuidado. O fotógrafo ficou tão surpreso que deixou a câmera cair. Ah, não. A minha câmera quebrou. As minhas fotos estão arruinadas. Thomas afou. Vagões em cinzas. Então, Sir Topanret saiu da cabine de Henry. Thomas, o que você está fazendo? Soube que os vagões do Percy descarrilaram. O James bateu no amortecedor com os seus vagões de flores. E agora, a câmera está quebrada. Eu sinto muito, senhor. Eu estava correndo para aparecer em todas as fotos. E agora, nenhum de nós vai aparecer em nenhuma foto. E é tudo culpa minha. Eu tenho uma outra câmera. Mas ela está lá no cais. Não vai dar tempo de buscar agora. A chaminé de Thomas fumegou. Dá sim, senhor. Vou correr como o vento para trazer sua câmera a tempo. Thomas pegou a câmera e bateu seus pistões. No caminho, Thomas viu Percy. Sinto muito, Percy. Fiz você bater no tapume. Preciso levar a câmera para o fotógrafo. Depois volto para ajudá-lo. Então, Thomas viu James. James estava bravo. Sinto muito, James. Fiz você bater no amortecedor. Preciso levar a câmera para o fotógrafo. Depois volto para ajudá-lo. O fotógrafo ficou contente com sua câmera. Aqui está, senhor. Muito obrigado, Thomas. Agora preciso ajudar meus amigos Percy e James. Os pistões de Thomas batiam. Então, Thomas viu Edward e Rocky. Edward rebucava Rocky para o cais de Brandon. Rocky, preciso da sua ajuda. Por favor, Edward, posso levar Rocky para resgatar Percy e James? É claro. Eu fico feliz em te ajudar, Thomas. Então, Rocky foi acoplado a Thomas. E eles partiram para resgatar James. Obrigado, Thomas. Obrigado, Rocky. Depois, Thomas e Rocky ajudaram o melhor amigo de Thomas, Percy. Obrigado, Thomas. Obrigado, Rocky. Finalmente, Thomas chegou à estação Tidmalt. Já era tarde. Ele estava cansado. O fotógrafo já deve ter ido embora, Thomas. Tenho absoluta certeza que apareci em mais fotografias do que você, Thomas. Thomas sorriu. Aposto que sim, Gordon. Eu tive que ajudar os meus amigos. E isso é mais importante para mim do que tirar fotos. Poucos dias depois, Sir Topham Hatt chamou as locomotivas até a estação Knapford. O fotógrafo estava lá. Ele segurava um livro grande. Este aqui é o livro da sua ferrovia, meu senhor. Sodor, a grande ferrovia. Obrigado. Eu espero que seja um livro de locomotivas muito útil. Então, Thomas arfou. Caldeiras ferventes. A capa era uma foto de Thomas e Rocky resgatando Percy. Thomas resfolegou. Você e eu, Percy. Essa é a melhor fotografia de todas. São dois, são quatro, são seis, são oito. Vermelha, verde, marrom e azul. Puxam, carguem, empurram vagões. É uma equipe de campeões. Todos têm uma função, trabalhando na estação. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. Toma! Toma! É um bochechudo. Jê! É muito divertido. Percy! Entrega a cartinha. Corpo! Olha pela linha. Emily! Sabe o que faz? Henry! Que habita mais? Edward! Suda de bom grato. Tombe! Digamos, é quadrado! São dois, são quatro, são seis, são oito. Vermelha, verde, marrom e azul. Puxam, carguem, empurram vagões. É uma equipe de campeões. Todos têm uma função, todos têm uma função, trabalhando na estação. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. São dois, são quatro, são seis, são oito. Vermelha, verde, marrom e azul. Puxam, carguem, empurram vagões. É uma equipe de campeões. Todos têm uma função, trabalhando na estação. Enfrentando os perigos, Thomas e seus amigos. Você pode adivinhar quem é este? Continue tentando. É Percy! Você pode adivinhar quem é este? Continue tentando. É o James! Jornal Vegas! Jornal Vegas! Tchau.